Ok galera, aqui é o Macedo Lima, o fusaqueiro do forró gravando o forró de São João 2018 E vamos balançar minha gente! O futebol é safoneiro que eu quero dançar forró Cheguei aqui agora e não quero dançar forró O futebol é safoneiro que eu quero dançar forró Cheguei aqui agora e não quero dançar forró Cada um pega o seu pá e vai dançando como foi Quem sabe dança o balanço, quem não sabe se sacode O futebol é o animado, com o seu dedo afiado, cutucando a pé de bode Poró, 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 poró O futebol é safoneiro que o porró aqui tá bom Poró, 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 poró Dá um gole ao safoneiro, poró, 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 poró O futebol é safoneiro que eu quero dançar forró Cheguei aqui agora e não quero dançar forró O futebol é safoneiro que eu quero dançar forró Cheguei aqui agora e não quero dançar forró Cada um pega o seu pá e vai dançando como foi Quem sabe dança o balanço, quem não sabe se sacode O futebol é safoneiro, com o seu dedo afiado, cutucando a pé de bode Poró, 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 poró O futebol é safoneiro que o porró aqui tá bom Poró, 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 poró Dá um gole ao safoneiro, por favor, aumenta o som Poró, 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 poró O futebol é safoneiro que o porró aqui tá bom Poró, 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 poró Dá um gole ao safoneiro, por favor, aumenta o som Papai pega mamãe, bobo pega vovó Vamos atar o pé que é noite de São João, é noite de dança-forró Papai pega mamãe, bobo pega vovó Vamos atar o pé e fazer levanta-for Fazer levanta-for, fazer levanta-for Aproveita minha gente e vem pra casa essa forró Isso aqui tá bom demais Não dá pra ficar parado de braço cruzado, assim não dá Macedo Lima tá tocando, não tem hora pra parar Macedo Lima tá tocando, não tem hora pra parar Vim pra dançar com você Vim pra dançar com você Esse arrasta pé até o dia amanhecer Papai pega mamãe, bobo pega vovó Vamos atar o pé que é noite de São João, é noite de dança-forró Papai pega mamãe, bobo pega vovó Vamos atar o pé e fazer levanta-for Fazer levanta-for, fazer levanta-for Fazer levanta-for, fazer levanta-for Aproveita minha gente e vem pra casa essa forró Isso aqui tá bom demais Não dá pra ficar parado de braço cruzado, assim não dá Macedo Lima tá tocando, não tem hora pra parar Macedo Lima tá tocando, não tem hora pra parar Vim pra dançar com você Vim pra dançar com você Deixa arrasta pé até o dia amanhecer Vim pra dançar com você Vim pra dançar com você Deixa arrasta pé até o dia amanhecer Vim pra dançar com você 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 Olha só essa menina, o jeito que ela dança pra mim provocar Ela me deixa doidão, ela me deixa doidão Olha só essa menina, o jeito que ela dança pra mim provocar Ela me deixa doidão, ela me deixa doidão Mas quando eu parto pra cima, a canada cai fora e me deixa na mão Ela me deixa na mão, ela me deixa na mão Ela fica de frente pro palco, piscando o olho e jogando o beijinho Já sei que ela tá me querendo, hoje eu me amo e não fico sozinho Você me deixa maluco, você me deixa doidão Você me deixa maluco, você me deixa doidão Eu só falto perder a cabeça e louco por ela, morro de paixão Eu só falto perder a cabeça e louco por ela, morro de paixão Olha só essa menina, o jeito que ela dança pra mim provocar Ela me deixa doidão, ela me deixa doidão Olha só essa menina, o jeito que ela dança pra mim provocar Ela me deixa doidão, ela me deixa doidão Ela me deixa doidão Eu só falto perder a cabeça e louco por ela, morro de paixão Você me deixa maluco, você me deixa doidão Você me deixa maluco, você me deixa doidão Eu só falto perder a cabeça e louco por ela, morro de paixão Quero mandar um abraço aqui pra meu amigo Elison O som de qualidade, ei tia nóis Pra contratar esse som é 99831068 Ei tia nóis, é isso aí Ela me deixa doidão Eu também não largo ela, ela não larga Eu também não largo ela, eu também não largo ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga, eu também não largo ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga, eu também não largo ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga, ela vem me abraçar Ela não larga, eu também não largo ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Venha cá, morena, morena, moreninha Venha cá, morena, morena, moreninha Hoje nem quer vaca tudo, você vai ter que ser minha Hoje nem quer vaca tudo, você vai ter que ser minha Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá A noite inteira até o sol raiar Você sabe que eu te amo, te adoro, eu te quero, eu te peço, eu te imploro Venha pra mim, venha pra mim, venha pra mim Venha pra mim, venha pra mim Você pode ser defeito, sei que ninguém é perfeito Eu te quero desse jeito, venha pra mim Venha pra mim, venha pra mim Venha pra mim, venha pra mim Venha cá, morena, morena, moreninha Venha cá, morena, morena, moreninha Hoje nem quer vaca tudo, você vai ter que ser minha Hoje nem quer vaca tudo, você vai ter que ser minha Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá A noite inteira até o sol raiar Você sabe que eu te amo, te adoro, eu te quero, eu te peço, eu te imploro Venha pra mim, venha pra mim Venha pra mim, venha pra mim Venha pra mim, você pode ser defeito, sei que ninguém é perfeito Eu te quero desse jeito, venha pra mim Venha pra mim, venha pra mim Venha pra mim, venha pra mim Sou vaqueiro, louco, vou achilhado Onde tem ponto, tem, tô com você parado Vaqueiado é meu esporte, eu não troco ele por nada E nesse batidão vou até de madrugada Eu sou vaqueiro, louco, vou achilhado Onde tem ponto, tem, tô com você parado Vaqueiado é meu esporte, eu não troco ele por nada E nesse batidão vou até de madrugada Ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Do que mulher e tachada, vaqueiada e porró Na peça de vaqueiada não tem nada melhor Cabra chega sozinho e nunca fica só Já tá logo uma gatinha e chama pra molhar o jogó E depois de um bolo de cerveja Cabra perde a vergonha e se acaba no porró Eita, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Eita, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Do que mulher e tachada, vaqueiada e porró Eu sou vaqueiro, louco, vou achilhado Onde tem ponto, tem, tô com você parado Vaqueiado é meu esporte, eu não troco ele por nada E nesse batidão vou até de madrugada Ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Do que mulher e tachada, vaqueiada e porró Uma peça de vaqueiada não tem nada melhor Cabra chega sozinho e nunca fica só Já tá logo uma gatinha e chama pra molhar o jogó E depois de um bolo de cerveja Cabra perde a vergonha e se acaba no porró Eita, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Eita, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Do que mulher e tachada, vaqueiada e porró Eita, o negócio aqui ao vivo é rana e acertando Pega, segura e arroja, menino Faz de tu não, compadre, faz de tu não Faz de tu não, compadre, faz de tu não Faz de tu não, compadre, faz de tu não Deixa com ele sozinha, atando o pé na chinela Na noite de São João Faz de tu não, compadre, faz de tu não Faz de tu não, compadre, faz de tu não Faz de tu não, compadre, faz de tu não Deixa com ele sozinha, катando o pé na chinela Na noite de São João Tem um cabra pisando o olho e chamando pra dançar Ela não tá nem aí, não fala de balançar Esperando que o compadre lhe chame pra dançar Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Deixa com mais de sozinha Dando o pé na chinela na noite de São João Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Deixa com mais de sozinha Dando o pé na chinela na noite de São João Seu cabra fechando o olho e chamando pra dançar Ela não tá nem aí, não fala de balançar Esperando que o compadre lhe chame pra dançar Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Deixa com mais de sozinha Dando o pé na chinela na noite de São João Os lá bonita dos cabelos cacheados Os lá bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Me dê um beijo, quero ser teu namorado Sou cantor, sou tozeiro, direiteiro popular Sou amante desta vida, canto em qualquer lugar Seu senhor, minha senhora, do céu, da pé e do mar E comprar moça bonita que eu acabei de chegar Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Me dê um beijo, quero ser teu namorado Eu rodei o mundo inteiro procurando solução Quase morro de saudade, quase morro de emoção Meu irmão me deu uma rosa do jardim da ilusão Eu plantei moça bonita dentro do meu coração Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Moça bonita dos cabelos cacheados Já vai começar a festa, solta fogos e balões Tem viola e tem santsona, noite cheia de emoção E assim por toda a vida, vou cantando apaixonado Por favor, moça bonita, eu quero ser teu namorado Moça bonita, dos cabelos cacheados Moça bonita, dos cabelos cacheados Vem, dê um beijo, quero ser teu namorado É o tempo que eu gosto de beber E ninguém não tem nada com isso Eu bebo porque eu gosto de beber E ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Quando eu quero chapa o couro que eu não bebo pouco eu bebo um bocado Quando eu quero chapa o couro que eu não bebo pouco eu bebo um bocado Mas quando o meu dinheiro acaba o botequeiro me vende fiado Mas quando o meu dinheiro acaba o botequeiro me vende fiado Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Quando eu fico de pouco chapado eu dobro a esquina cambaletando Quando eu fico de pouco chapado eu dobro a esquina cambaletando O curioso corre pra porta dando isada e fofocando E por mim pode fofocando até se cantar que eu tô pouco ligando Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício É verdade, esse é nóis! Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Tem muita gente por aí que gosta de rir quando me vejo chapado Tem muita gente por aí que gosta de rir quando me vejo chapado É melhor cuidar da tua vida e por favor deixa a minha de lado É melhor cuidar da tua vida e por favor deixa a minha de lado E eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu vício Eu vou comemorar, eu vou tomar quentão Eu vou tomar todos que é noite em São João Eu vou me dividir aqui nesse arraia Hoje eu tô tá daqui quando o Macedo Lima para de tocar Tô cantando aqui agora, já não quero ir mais agora Que eu vou ser desse lugar Tô cantando aqui agora, já não quero ir mais agora É aqui que eu vou ficar É o vivo, errando e acertando Pega, segura e arrocha, menino É o vivo, errando e acertando